São quase seis da tarde Pras naves e prazeres, pois o chope também E os pontinhos vão partir E os chope vão sair Eu vi na esquina com a Santa Cristina A mão divina esculpir Rapaz, que coisa louca, flor de boca E olhar como eu nunca vi Passei em Vista Alegre, França, até os dois irmãos Voltei no mesmo bonde, tava lá a inspiração Escadaria da André Que bonita ela é Caramelos, braços belos Rebruando o branco do vestido Detas, tesas, recheando e retezando A pé do tecido Que ousadia, que beleza Me perdoe, ó pobre, a poesia Meu amor, Santa Teresa Cada curva dela te copia Sou fino, Paulo Amato, espertão linda em capoeira no ar No morro da coroa, o samba faz tão fina flor pra tocar Ovelha é o ziqui-saga e nos seus belos pincel E o lago é o seu sorriso, é o guimarães do Miguel Lagoinha, festa e céu E o silvestre vê desvelos Longe do Cristo Longe do Cristo, a Carioca notou Seis da tarde, olho no trilho, eu estou Ave, ela, vê Maria, no amor A estrela da vaterizou Em Camão Longe do Cristo, a Carioca notou Seis da tarde, olho no trilho, eu estou Ave, ela, vê Maria, no amor A estrela da vaterizou Em Camão Em Camão